Irmãos, eu queria, através desse vídeo, agradecer a todas as pessoas que comentaram a nossa postagem no Facebook sobre como ser diato penitencial. Muito obrigado, viu? Muitas pessoas viveram muitas experiências até com a música, nós não imaginávamos que teria essa repercussão, então, queremos gravar mais uma música de autoria minha, mas para agradecer a você, mas também para fazer com que, através do dom, através da canção, Jesus chegue ao teu coração. Então, você que sente saudade de Deus, você que nesse Natal necessita de uma palavra a mais, que essa música seja um instrumento de evangelização também e de oração para você. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor juntos. Espero você voltar As noites fico a vigiar, Me sinto como um menino, Andando meio perdido, Tentando me encontrar Mas hoje ouvi a tua voz Percebi que não estava só Tu viestes me buscar Leva-me contigo, meu Senhor Leva-me nas esas desse amor Mata aqui dentro esta saudade Esse teu olhar me conquistou Quero te amar, meu amor Quero te amar com toda dor Meu coração deseja eternidade Leva-me contigo, meu amor Leva-me contigo, meu Senhor Leva-me contigo, meu Senhor Leva-me nas esas desse amor Mata aqui dentro esta saudade Nada aqui dentro esta saudade Mata aqui dentro esta saudade Esse teu olhar me conquistou Quero te amar com toda dor Meu coração deseja eternidade E hoje preso a nada eu serei E com toda fé eu serei Ao Deus que me deu a liberdade Deus abençoe muito você Obrigado Se você puder continuar partilhando Divulgando Fazendo com que as pessoas Também conheçam Jesus Deus abençoe, viu? Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Um grande abraço